A reabertura da fronteira Angola-Namíbia está prevista para o dia 1 de fevereiro, anunciou na sexta-feira em Ondiva, província do Cunen, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. O anúncio foi feito durante uma reunião bilateral entre as delegações de Angola, chefiada pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, e pelo ministro do Interior, da Imigração e Proteção de Segurança da República de Namíbia, Alberto Kahana. Francisco Pereira Furtado disse que, para sua reabertura, os dois governos vão estabelecer regras próprias visando a garantia da estabilidade na movimentação dos cidadãos e no controle da propagação da pandemia de um país para o outro. O ministro disse que será estabelecida a obrigatoriedade de apresentação do teste negativo da Covid-19, com validade até 72 horas antes, para além de que só serão permitidos os cidadãos com dose completa da vacina, entre outras medidas. Por seu turno, o ministro do Interior, de Imigração e Proteção de Segurança da República da Namíbia, Alberto Kahana, garantiu que, no lado do seu país, as condições estão devidamente criadas para a reabertura da fronteira. Alberto Kahana afirmou que a doença está entre todos. O mais importante é continuar a se aplicar as medidas de prevenção para que as duas nações estejam bem protegidas. A província do Cuneno partilha 460 quilômetros de fronteira com a República da Namíbia, sendo 340 terrestre e 120 fluvial, que se encontra encerrada desde março de 2020 no quadro das medidas de prevenção contra a Covid-19.